E aí galera, beleza? Do canal Raflitz, que sejam bem-vindos pra mais um vídeo E mano, hoje é que eu tô nesse dia, aqui nesse vídeo Com mais um episódio em busca do deck perfeito E eu queria fazer uma brincadeira com esse ano E, na verdade não, queria fazer uma brincadeira nesse episódio E, vamos lá Primeiramente, eu queria desejar um feliz ano novo pra vocês Que 2018 seja repleto de coisas boas pra vocês E, feliz ano novo pra vocês aí 2018, vem aí, vamos crescer cada vez mais esse canal aí Vamos tentar chegar nos 300 inscritos no ano que vem A gente tentar chegar no mil Como vocês podem ver, eu já cheguei aqui no Eletrovale Na nova arena do jogo Que foi lançada há tempo atrás E hoje eu queria fazer uma brincadeira com a nossa série E mano, e outra coisa que eu queria avisar também É porque eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeo Porque eu tava viajando, tá? E no lugar onde eu tava viajando tinha o wi-fi Mas não tinha lugar pra gravar Sempre... Sempre que... É, não tinha lugar pra gravar Então, eu tive que ficar esse tempo todo sem postar vídeo Mas, tão aqui de volta Então, mano, eu queria postar aqui Eu queria fazer uma brincadeira Com quatro decks Quatro decks Duas cartas de cada deck Ou seja, oito cartas Duas cartas de cada deck Quatro decks em um deck só Vamos ver o que isso dá E eu já separei aqui, ó Acho que eu vou ter o Log Bait O Mega Cavaleiro e Corredor A... Golem E Bruxa Sombria Só que eu não vou pôr o Golem, eu acho E também... O que que eu ponho? Deck de três musqueteiras Quatro decks aqui Então, eu vou aqui nesse deck aqui Que eu passei aqui pra vocês no último episódio Pra quem não viu É o último episódio Mano, vamos ver o que que a gente consegue brincar aqui E já, já Eu volto, ok? Então... Voltei, galera Esse é o deck, mano Vamos ver se ele vai dar certo aí Aqui, ó Log Bait Gangue de Goblins e Princesa Que já caracteriza bem o deck, né? Temos também ele do deck de Golem Bruxa Sombria e o Coletor Do deck de três musqueteiras As próprias três musqueteiras E o Mineiro Também temos aqui do deck do Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro e Corredor Aquele deck de Mega Cavaleiro e Dragão Infernal Vamos ver o que esse deck dá É... Eu não sei onde que eu vou testar esse deck Vamos testar na batalha em dupla Porque agora eu não vou querer batalhar Eu também tô fazendo o desafio lá do Royale Moderno Então... Vamos lá na 2D2 Acho que seria o jeito O único jeito E, mano... Nossa... Se estiver muito alto, galera Desculpa mesmo Eu acho que... Nessa... Parte Mas... Mano... É... Eu queria... Queria fazer uns horários de vídeos aí Vocês querem vídeo do canal Diariamente É... Diariamente Vocês querem semanalmente Vocês querem todo dia É... Uma vez a cada três dias Dois vídeos por dia Decidem aí Mas, mano... É o que eu quero fazer É duas séries no canal Ou seja A... A... Aqui eles vão abrir o gelinho De não dar muito dano na coisa Porque eu cochilei Porque eu tava falando com vocês Mas, mano... É... O cara saiu da partida Então eu já vou jogando sozinho Eu aqui Só pra falar pra vocês mesmo É... Eu vou cortar aqui E eu falo pra vocês Porque o cara saiu da partida E não deu certo Aí, galera Como eu queria falar pra vocês Eu quero que vocês verem Vocês querem dois vídeos por dia De duas séries diferentes Que eu tô com um projeto De lançar uma nova série No canal aí Que é... O... É... O... Que eu... Há uma série que eu não gasto gemo Porque nessa conta Eu sou muito gemado Sério Muito E... Eu quero fazer uma série Que eu não gasto gemas E ainda mostro Alguns decks pra vocês Pra vocês evoluírem Mais rápido de arena E algumas dicas também E eu quero fazer ainda Essa série do... Em busca do deck perfeito Diariamente Só pra vocês aí Então eu defino Os horários que vocês querem Aí... Vocês querem, tipo Uma série sai às 3 horas da tarde Se eu sei a que eu consigo Às vezes sai meio errado Mas eu... Uma série sai às 3 horas da tarde E outra sai às 6 E... Ou vocês querem outra coisa Ou outro horário Só que não pode ser cedo Tá, galera E... Tá Definam aí Eu não sei com quantos minutos Tá de vídeo Mas... Vamos lá de novo Pra essa partida Que eu quero testar esse deck São 4 decks Muito fortes em si Mas os 4 unidos Não sei se fica muito legal Não Então vamos lá Começamos com uma mão aqui Até que legal O cara tem pecão Deixa eu ver Pecão Goblins Mega servo É Até que seria interessante Eu não vou separar As 3 esqueteiras agora não Tacar a luz sombria Aqui Aqui Princesitia AK Vamos lá Cara, esse deck não tem feitiço, tá? Aquela princesa Nossa Ele vai bater na torre Eu acho que Isso vai... É Nem tanto Deixa eu fazer isso daqui Toma Então vamos lá Ele defendeu aquele dragão infernal ali Eu já vou posicionar O meu coletor Qualquer bola de fogo deles aí Já é uma deixa Pra gente colocar As 3 mosqueteiras Na arena já Vamos lá Vamos lá Então E tá indo Vamos lá Spark Daquele canto Eu acho que eles não vão ter nada Eu só quero ter uma Uma noção disso Vamos colocar as 3 mosqueteiras Juntas Ali E depois tem que defender Aqueles parques E parece que eles não vão ter nada Mes Vamos lá Boa, já morreu tudo Aquele servo Vai matar ali O trem E conseguiu pegar aquela torre Olha Que maravilha Cara Parece que o deck É bom Vamos lá Então Princesa aqui Pra não ser pegada Pela torre Spark ali Aqui ela peca Já vamos Tá levando Outra torre Mano Esse deck Parece bom Até Porque as 3 mosqueteiras Elas estão Vamos só finalizar Então aqui Treco Treco Aquele mago elétrico Não vai aguentar Nas 3 mosqueteiras E vamos dar 3 coroas Logo De cara Aí Mano Então decide Os horários Que vocês querem Pro vídeo Qual série Vocês querem Primeiro Uma série Lá que eu não gasto Gemas Ou Em busca do deck Perfeito Primeiro Seleciona os horários Eu tô pensando Fazer 3 horas Da tarde 6 horas Da tarde Aí pra vocês E Vamos lá Então As vezes Sai muito Tipo 3 e meia Porque eu não sei Bem o horário Dos vídeos E Vamos ver Então Né galera O que que vai O que que a gente faz Então galera Comentem Vai ser de muita ajuda Seu comentário E Mano Aí Esse eu acho Que é o último Vídeo de 2017 Então comentem aí Logo Pra gente já começar Direto com 2018 Isso Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Valeu Falou E fui Tchau